Temos uma vida mais saudável para cuidar-nos mesmo, para reduzir-nos os fatores de risco, e também ter esse momento aqui. Nós temos uma atenção especial para o dia mundial de curação. O dia do governo de Aruba, mas a pôr a luz no edifício de Bessuris Cantor, AAA também cooperar para enlhecer o edifício com a luz no coração aqui, e também o web, também a raça e saque-tura-saque do quadro de educação e conscientização que nós queremos dar na nossa comunidade. Para algum tempo, cabe ao governo anunciar nosso plano nacional de prevenção, que está em plena ejecução, um plano com segurança e atenção necessária na prevenção da saúde, conjuntamente com a plataforma de saúde, conjuntamente com os stakeholders da saúde. Semana passada, o weekend passada, nós organizamos uma conferência junto com a maldade crônica, a Riba Jabear, na última, com o resultado de um detalhe sumamente exitoso. Nós temos diferentes paneles com o apoio organizado de experto na Riba Eterena, de prevenção, nós temos que compartilhar informações que estão presentes aqui com nós, juntos, para ter uma comunidade mais saudável, para ter uma comunidade que está participando mais na atividade física e que está em manejo com o governo, Mestre Riba, para assim, percurar, para não só ter uma comunidade mais saudável, também para percurar, para poder manejar e gastar de ácido e garantir que o fundo não há aqui está queda sostenível. Riba Jabear, tal, tem expo, também com a ordem de organizar junto com a maldade crônica, e expo aqui, a intenção tal, está de organizar isso aqui, hope o tempo passar, mas, por motivo da pandemia, nós vamos fazer a posponência aqui e nós estamos contentos por ver a continuação, já sabe, o último, seguro, um expo sumamente exitoso, não somente para a quantidade de vendedores, que está aqui, a quantidade de pessoas, a quantidade de fundações, que participam, mas também para a quantidade de visitantes, que nós estamos aqui durante o inteiro dia. Nós queremos, seguro, agradecer a plataforma de saúde, agradecer ao Ministério da Saúde, agradecer ao Departamento de Saúde Público para organizar a expo aqui, com a minha comunidade, há oportunidade para fazer chequeio no médico, manera, check pressão, check suco, check colesterol, há uma boa informação que conosco por aqui, para melhorar nosso lifestyle, para adaptar e cambiar isso aqui, para ter uma vida mais saudável, que está o riesgo, que tem uma vida saudável, que é um seguro, exitoso, e durante o expo, está muito interessante, está com diferentes vendedores, que apresentam alternativas na comida, que normalmente eu considero unhealthy, apresentam alternativas para o país, que gostam de outro tipo de comida, que não está só saudável, apresentam alternativas para o visitante, que a minha comunidade não está passando em boa direção, e o que o governo está fazendo de nós, não só nos está mencionando, roupa é palavra prevenção, senão nos está tomando e decisão, e acionando também concreto, para financiar diferentes projetos, que tem a ver com prevenção. a minha comunidade não está passando,